E o X1 do Isaac Xavier aconteceu, mas ao contrário do que todo mundo imaginava, foi um jogo bem equilibrado. Mas pra surpresa de muita gente, após o Eric quase empatar, a transmissão caiu. E quando voltou, se liga. Isaac! É o nome da fera, Vinícius! Jogadaça do Isaac é a jogadaça de bater na saída do goleiro Marques. 1x0 Isaac Xavier. Seguraça a bola. Isaac! Eric passou, confiou no goleiro. Por ali é difícil de passar, é contra-ataque. Isaac vai sair cara a cara com o goleiro. Olha o Isaac! Invadiu, chegou, tirou no canto! Gol! Treinador do Eric, hein, Vinícius? É, o Eric conseguiu roubar a bola agora do Isaac no contra-ataque. Olha só o Isaac, hein? Vai pra cima do Eric. Olha o Isaac! Gol! Olha só, Eric. Vai tentar o drible. Isaac tentou, segurou mais uma vez. Isaac, segura essa bola. Olha o Isaac, ele é habilidoso. Vai conduzindo. Eric não consegue chegar. Isaac! Pra cima do Eric. Olha o Isaac, leva pra perna esquerda. Bateu o Isaac. Defesa bonita. Bateu mais uma vez. Defesa mais uma vez ali. do craque do gol, Marquinho. Olha só quem tá com a bola. Olha o Isaac. Ajeitou essa bola na pancada. Isaac tira do goleiro. Defesa bonita. Quem vai descer agora vai ser o Eric. Olha o Eric. Vai conduzindo a bola na tranquilidade. Olha o Eric. Invadiu. O goleiro, o Bundinha. Ele é bom. Fecha o ângulo. Olha o Eric! Reparem que nesse momento, mesmo tomando quatro gols do Tigrinho, o Eric começa a virar o jogo. Olha só. Isaac usa o corpo. Vai conduzindo. O treinador tá aqui. Isaac foi pra cima. Conseguiu. Fez o corte. Eric. Chegou. Cara a cara. Olha o Eric. Olha o Eric. É jogo. Olha o Eric. Olha só. Tentou passar o Isaac. Roubou a bola. Tenta fazer a falta. Isaac. Cara a cara com o goleiro. Tirou a gol. Gol. Tá mostrando. Entendeu? Porque 5x4 num jogo equilibrado como tá sendo. Então, jogão, não tá não? Verdade. Jogão, Vinícius. Jogão. 5x4. Eu não conhecia o Eric. E o Eric, né? E o Eric me surpreendeu. Tá me surpreendendo porque... Olha só. Pode ser a chance. Isaac dessa vez voltou, hein? Isaac dessa vez voltou. A oportunidade foi a sua. Isaac assustou ele voltando. Isaac não é de voltar. É, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. Vocês também acharam estranho esse placar? Comenta aí. Oi. Olha só. Mountainor. Ai exalti. Foi? i? Ai. 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 Ainda. Ai. Ai.